Dirty Harry na Vista Negra Versão Brasileira Herbert Richard Um incêndio que tirou três vidas ontem num depósito de suprimentos numa marina de Salt Bay está sendo considerado criminoso de acordo com as autoridades. O distrito de Salt Bay tem sido alvo de uma série de incêndios nos últimos três meses, todos iguais, o que leva as autoridades a especular que há um envolvimento criminoso. Até o momento não tem nenhum suspeito. No momento em que o convositor de Jair, John Lewis, foi elogiado hoje numa cerimônia particular no All Lady of the Sea. Lewis é conhecido por músicas como Midnight Heart, Just For You e Snowbird. John Lewis morreu de leucemia na última quinta-feira com 56 anos. O julgamento do assassinato praticado pelo rei do jogo no Rio de Janeiro terminou hoje. Samantha Walker tem mais notícias. Após quatro dias de deliberação, o júri considerou culpado Lujanero pelo assassinato de Paul Cirella. Cirella, um membro da organização criminosa de Dianeros, deveria testemunhar contra ele no futuro julgamento que o acusaria principalmente de sonegação de impostos. O assistente do procurador-geral, Thomas McCherry, elogiou o inspetor Harry Callahan por seu papel na bem-sucedida condenação de Lujanero. Eu diria que grande parte desta vitória deve ser atribuída ao inspetor Callahan. Se não fosse por ele, Dianeros ainda estaria em atividade. As provas fornecidas pelo inspetor não só implicaram Dianeros no assassinato de Paul Cirella, como também forneceram ao procurador motivos para indiciar Dianeros por sonegação e jogo ilegal. Samantha Walker para a AKWSF. A AKWSF. A AKWSF. A AKWSF. A AKWSF. A CIDADE NO BRASIL Sai daí de trás. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL